Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, vamos lá então continuar aqui em Assassin's Creed Valhalla. Bora lá a isto. Vamos continuar de onde paramos no último episódio. Deixa neste jogo o vosso likezinho, que está extremamente importante para o crescimento do nosso canal. E bora lá. Ok, a missão está para lá. Vá até Alrekstad. Mas primeiro, temos aqui alguns tesouros e algumas coisas para verificar. Eita, onde é que isto vai estar? Surveio a área, Sudo. Estão a entrada ali daquele lado. Eita. Eita. É incrível. É mais acima. É bem mais acima. Parecia-me que era aqui a entrada. Hoje não é. Será que isto vai dar lá acima? Ao tesouro que nós estamos à procura? Não, não. Livro de aprendizado. Apetidões são aprendidas? Sim, já sabíamos isto. Já tínhamos visto. Está ok. Veja que aprendemos. Fúria de Helheim. Entre em um acesso de fúria e jogue seu inimigo contra o chão, deixando o interface diante de uma sequência de golpes. Alterne rapidamente. Tá. Devemos colocar ali. Eu pergunto, porque é que isto não ficou acionado aqui? Ah, ficou sim. Apetidões à distância. Ah, apetidões corpo a corpo. Ah, ok, ok. Algumas coisas no inventário também. Olha. Runas. Algumas coisas no inventário. As runas. Temos aqui runas, não é? Mas as runas. Não é qualquer arma acho que podemos colocar as runas. Penso eu. Atenção. Talvez até seja em qualquer uma. Enfim. Mas isso foi... Só vai ser possível quando formos ao ferreiro. Mais tarde. Estás para descer daqui. Num grande assalto, maluco. Vai, deixe-te. Será que vai dar? É melhor não. É melhor não tentar. O que vai disto? Boa. É frio. Temos ali mais coisas. Vou ver ali aquela riqueza. Estamos próximos dela. Vou explorar aqui um pouquinho mais a área. Fortaleza de Kyoto, velho. O que a TV já era maluco? O que a TV já era maluco? Mesmo aqui dentro. Deve lá estar em cima. Não dá para subir isto não? Isto não dá para subir. É que dá para entrar? Também não dá para entrar. Mas com certeza que é aqui. Não dá para partir isto? Não dá para entrar isto? Não dá para entrar isto? Como é que nós vamos entrar aqui dentro desta casa? Será que temos de destruir aquela janela? Ok. Ok. Mais um lingote. Mais um lingote. Temos de sair por cima? Ok. Temos ali. Talvez uma missão secundária? Sei lá. Vamos ver o que é isto. Não há aqui flechas nenhumas. A sério. E agora, o que é isto? 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 Desculpem, amigos. Rapa do tesouro. Ok. Vamos lá, muito longe. Temos algo, mas é para aquela ilha. Não sei se estou com muita vontade de ir para aquela ilha. É, dá para ir por aqui, tranquilamente. Espera, mas podemos chamar o cavalo, espera aí. Fizeste tanto brilho para quê? Enganei-me. Não era para chamar o Dracar, era para chamar a montaria. Cuidado. Podes perder vida na água. Sim, sim, já tinha percebido disso. Vamos lá. Só rapidamente... Enfim, eu tenho de explorar. Não há hipótese, é mais forte que eu. Só rapidamente aqui ver o que é este tesouro. O cavalo está cansado. Eita, o que é isto? Lobo. Eita, o que é isto? Fui, posso ajudar. Eita, o que é isto? Coloca-se. Cabe-se. Eita, o que é isto? Eita, o que é isto? Eita, o que é isto? Aí anda o lube então Calma Fica chateado O lube Onde é que está o outro lube? O que então? O cavalo aparentemente fugiu São dois tesouros muito próximos um do outro O que é que é lá em cima? Parece ser É mesmo no topo da montanha Mesmo mesmo no topo Desculpem da montanha Estás cansado? Acredito que sim Já mataste o alce lendário das montanhas? Sim sim Acho que foi no último episódio Brutal Alta batalha Eita grande subida Ele não consegue subir mais rápido Boa Talvez facilitares um pouquinho para ele Facilitares um pouco para ele Facilitares um pouco para ele Facilitares um pouco para ele Toda a parte da montanha é complicada de subir Por ali não consegue mais Eles vão atacar por aqui E batalharão E latona Aqui Área restrita Isto é uma base Uma base no topo mesmo Da montanha frank Isto é uma base Oi! FUTALIDADE MESMO! Mais aqui? Há bastantes mais. Não sei se por acaso este era o líder. É tipo uma tribo ou sei lá. Um culto qualquer. Embaixo há o... Eita! Só não caias! Mal do qual meia caindo. O viking é brutal assim mesmo. Só não caias. É lá em baixo que está o tesouro. É em baixo. Olha o que está aqui. É lá em baixo? É. É mais em cima? Como assim? Primeiro é em baixo. Pois é em cima. Então. Cite, Diogo. Lá se cite. Né? 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 O meu último inimigo no jogo... eu arranquei as pernas e os braços! A sério? Brutalidade! A mulher ficou sem cabeça Quer dizer, pelo menos parecia-me uma mulher É um calor meu Prostamente está aqui Desculpe, amigos Está aqui a algures, mas onde? Estamos ali Eu não consigo ver ouro nenhum Espera, supostamente Na caverna Há uma passagem secreta O que é isso que temos de fazer? Temos de ir para a caverna O homem só pode ter falecido, não é? Na cascata Estavas-te a referir a este sítio aqui? É aqui, ok Mais um lingote de carbono Ok, está visto por aqui A próxima Fica a 800 metros Já fica bastante distante O jogo é gigantesco Acredito Parece mesmo Um... Bom, ok. A missão é para lá. Eita. O jogo é preciso por aí 500 a 600 horas. A sério? Vai lá, vai. É preciso mesmo uma dedicação incrível. E é um jogo que merece. Pelo menos eu estou a gostar muito do jogo mesmo. Mas eu tenho milhares de jogos para jogar. E quero jogá-los, não é? Se eu só tivesse o Assassin's Creed, dedicava-me a 100%, porque o jogo é brutal. Vai, filho. Desce. Então. Montanha giganta. Vai lá, vai. Nunca mais chega a água. Só estás no início. Não posso dizer agora porque faz parte do jogo. Ok. Obrigado, mano. Não deixo spoilers. Obrigado por não dizeres. Mas sim. Isto é basicamente o início, não é? Mas também estou no início porque eu explorei muito já desta zona. Muito mesmo. Não resisti em explorar. O que é que se passa? Vai mais um lobo. É sério que vamos fazer nadar até aí. Vamos fazer nadar até aí. Vais poder personalizar o teu navio. Calculei que sim. Muito ao estilo do, por exemplo, do Black Flag. Espera aí. Para aqui não dá para vir. Vamos ter de voltar atrás. Calma. Agora é que reparei. O que é que eles hoje estão a tocar? Acho que nos outros dias eles não tocavam nada. Como é que eu faço para vir música? Próximo. Ah, assim está bem. Agora sim. Agora gostei. E dá uma grande volta. Vamos ver se eu estou no caminho certo. E a missão é para... Ah, maluco. Temos de ir por terra. Ah, e afinal temos de ir por terra. Porque com o barco. Será que com o barco vamos lá dar? Ah, também lá vamos dar com o barco. Ah, então não é necessário. Podemos ir mesmo no barco. Mas o... Se tu tens a Ubisoft Club, Tu terás a personalização do... Jack Do... Do... Assassin's Creed Black Flag para o teu navio. A sério, por acaso tenho. Ah, não. Espera, está aqui uma missão... Qualquer coisa para fazer. É aqui? Não, é naquela ali. Mas há algo aqui. Não me digas que é... No topo da montanha outra vez, mano. Vazando a costa. Sim. É outra vez ali no topo da montanha. Vai embora. Vamos. Não. Não quero tirar foto. Não ganha. Eita, como assim? Cara do otário. Eita, então. O que não está a passar, não? O que não está a passar? E ser um verdadeiro viking na tua jornada, é isso mesmo? O que não está a passar? O que não está a passar? Cuidado, ficou sem cabeça. O que não está a passar? 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 Acima da casa. Normalmente, é sempre. Runa.. Ouro e tudo mais. Foi um bom saco aqui, apesar de não ser o objetivo principal. O objetivo... Desapareceu? Está tapado aqui pelo ícone da missão. O objetivo é para lá. Calma cavalinho, calma. Eu devia ter procurado comida ali atrás. Esquece-me desse pequeno pormenor. Precisamos de nos curar. Cuidado. Cavalinho, vou sair daqui. Isto é perigoso para ti. Vou poder montar em lobos, em alces, linces. A sério? Brutal. Interessante. O objetivo é para lá. Embaixo? 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 Mais abaixo. E personalizar o teu corvo. Nice. Já dei para ver que achei que tem um nível de personalização muito grande. Vai. Vai, vai, vai. 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 Mais abaixo ainda. Aí, então. Estás a bugar. Vai. 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 Desce. É debaixo da água. Olha a comida. Nice. Dá jeito. É debaixo da água. Vamos morrer congelados. Vai. Eita, como é que eu vou entrar aqui nisto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. 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 O que é? Não, 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 Cavalde, não o Cavalde Ah, estes tipos fazem-me sempre nadar, mano Vocês já viram como é que a água está gelada? A água está gelada, pá! Vocês viram que são próximas a mais desta zona Tá, deixa-me ver aqui, onde é que nós andamos? Já nem sei onde é que nós andamos, ah ok, andamos ali Oh, estava ali um... Enfim, já é tarde É tarde que eu já não vou voltar lá É, então tens de voltar para lá Vê ali mais tesouros e... Pô, assim me passo a vida a fazer isto, não? Tens quase todas as riquezas de onde tu estás Já, já, está quase É assim, eu vou aproveitar que estamos aqui mesmo, mesmo, próximos disto E vou ver o que é aquilo E depois então seguimos caminho, se não nunca mais É isto Vai dar-me alucinações Observe as placas E passe pelos portões na ordem correta A notação com letra é instável O primeiro portal leva a Trudenheim Onde Thor retumba até o Ragnarok O segundo leva a Folkvangr de Freya Os bons homens e mulheres se cansam da batalha O terceiro portal leva a Gladheim Onde o pai de todos recepciona os sedantes de sangue Vais poder ter o mortal de Thor Isso é mesmo topzão Já que não consegui ter no God of War Pelo menos que tenha aqui Temos de observar as placas Anda a porco, meu Anda a porco, meu Que serve as placas Temos de entrar pela ordem correta Nos portões Espada Excalibur Ai, topa, sério É muito bom Aqui há alguns portões completamente destruídos Vamos ler isto aqui O primeiro portal leva a Trudenheim Onde Thor retumba até o Ragnarok Certo Então o primeiro portal É Thor Thor é este símbolo aqui Ali está ele com o martelo Portanto Thor Esta há de ser a Freya Thor Há de ser Também não é este Thor é Este Este é Thor Segue os nomes dos deuses Sim, este é Thor Certo? Então temos de entrar neste portal Thor Freya Freya está Aqui E Depois é Odin Thor, Freya e Odin Odin Que é o pai de todos Onde é que ele está? O Odin Está aqui O Odin Está aqui E descobri E descobri o sentido Ok Mistério Qualquer Qualquer coisa das moscas Sei lá Há um para lá Mas é muito longe Está aqui mais um tesouro Vamos fazê-lo Tentar apanhá-lo E depois seguimos viagem Se não Eu passo aqui o dia inteiro Neste caso a noite inteira Só A tentar Boa Estamos juntos Tiago A tentar apanhar todos os tesouros Nunca mais abalo daqui Mas é mais forte que eu Mas é mais forte que eu Se há alguma coisa que eu adoro fazer nos jogos E quem acompanha aqui o canal sabe Seja o canal de lives ou o canal de gameplays É explorar Adoro explorar Ai adoro mesmo Ela é abandonada Diário de Ornir O rei Harald não é um amante da poesia Ele deseja apenas os louvores pomposos de escaldos menores Afogados a hidromel Ele pode me banir de sua casa Mas não pode silenciar a minha saga Sobre o rei Harald O injusto Que será cantada Até muito depois de seus ossos Pó Alimentarem a terra Porém primeiro precisamos caçar Imir e eu E à noite quando nossas barrigas estiverem cheias A poesia fluirá como Hidromel Encontro uma chave Hummm Imir foi morto Os lobos pegaram Imir Os lobos que pegaram Imir vieram-me buscar Os vira-latas polguentes passaram pelas minhas armadilhas E agora o escudo O escudo à minha porta Não consigo lembrar quando foi a última vez que comi Mas a sede de sangue me dá forças E logo boberei o deles Em minha queda Levarei comigo o máximo de bestas que puder Irei montado em seus uivos de desespero Até Valhalla Então Vamos encontrar uma chave Estranho Estranho Assassin's Creed Odyssey Sim sim Já zerei o Odyssey E o Origins Mas não foi em Live Foi em Off Quando eles foram lançados Aliás eu já zerei quase o dos Assassin's Creed Hummm Já joguei quase o dos Assassin's Creed Acho que o único que eu não joguei foi Ah Um Rogue Um Rogue Um Rogue Mais algum Assim desses que não são Ah Digamos que numerados Vai estar essa chave mano Encontro uma chave para cada baú O Rogue tu viras Templar Esse ainda não joguei O Rogue E há de haver outro qualquer Que eu agora não me consigo lembrar Outro também Em Enfim Que não Digamos que É de ser enumerada Agora não me consigo lembrar do nome do outro Mas achei que há mais um E o Sasha também não joguei Vou querer jogar Um dia Ah Katar Limitar a terra Porém porém precisamos caçar em Mireu E a noite quando essas buracas estiverem cheias Estava a ver se isto por acaso Tinha aqui alguma pista mas não Realmente não estou a ver aqui nada Não há nada aqui por perto Eita, foi sem crer Tá sério, como é que eu consigo abrir aquilo? É preciso uma chave Será que a chave só vamos apanhar mais tarde? Ai, a aurora boreal, brutal, muita top Top, top Mas acho que uma carta no celeiro, sim mas eu já li a carta, tipo não disse grande coisa Os lupus pegaram a Ymir, vieram-me buscar, os relatos de plugin passaram pelas minhas amadinhas Agora eu escuto a minha porta Queda, levarei comigo o máximo que puder, irei montado em seus uvos de desespero até Valhalla Enfim, nada que me ajuda a encontrar Pelo menos eu acho que não me ajuda a encontrar aqui, a porta está fechada Não sei Não sei mesmo Onde é que isso poderá estar? Fácil ideia Possivelmente é algo que há uma chave que vamos encontrar mais tarde Sei lá, ou noutro sítio qualquer Vou dar uma volta aqui pela zona mais Mas eu não consigo encontrar aqui nada, sinceramente Ainda que nos deu uma pista do sítio onde é No telhado também não parecia haver nada Não sei Sim, a carta falou o Rei Harald Mas era alguma pista? Será que é o Rei Harald que tem a chave? Bom Para já Vai ficar mesmo como Um mistério Eu vou avançar Senão fica aqui muito tempo parado Desculpa aí, Cavalinho não é para ti É engano-me sempre Focas Desculpem lá Juras Desculpem lá Focinhas Talvez Talvez esteja no sítio ao pé do Rei Harald Talvez Enfim, mais tarde voltamos cá Não há stress O que é isto? O que é que isto está a brilhar? Minério Minério de feira Desculpa, Foca Desculpa, Foquinha Oh, desculpa lá, amiga Mas eu preciso mesmo do couro Dá jeito Eu ainda andei à procura ali por fora Podia ser que eles estivessem Ali enterrados próximos E um deles tivesse a chave Não é? Mas não vi lá nada Seres para melhorar as tuas armas? Hum, ok Então é bom ficarmos de olho nisso O ferro Ok É bom ficarmos de olho No ferro, então Bom, homens Vamos abordar aqui Então Olha, olha Não conseguem fazer marcha Para trás Está bugado, meu O barco não mexe Pois não Consegues abrir vela Nem fazes nada Com o barco não mexe Estão a tentar virar um navio O navio não vira para o lado nenhum Nem anda para trás Nem para a frente Não faz nada Está bugado Isto está bugado Isto está bugado Não vale a pena tentar sequer mais Está completamente bugado O que eu vou fazer é Vou vir para cá Para este lado E vou chamar Chamar o navio aqui Não é montaria, mano Já em uso Como assim? Está completamente bugado o navio Vai para aqui Pronto Desbugou Ok, deixa-me ver onde é que nós estamos Que eu já estou completamente perdido Ah tá É para cá Viver é mesmo para aqui É de ir vendo o mapa Que é para ali Mais tesouros para lá Oh pá, a sério Este jogo meu É viciante O Odyssey Para mim é o mais difícil O Odyssey É o mais chato Sinceramente Atenção Não Não me interpretem mal O jogo é brutal Mas o Odyssey É chato Porque obriga-te A A formar muita experiência Muita, muita, muita Até está sempre a subir de nível Para Para enfrentar Certos Fazer certas missões Enfrentar certos alvos E etc E se torna o jogo Muito chato Mesmo a sério Mais tarde Depois volto aqui Para me concentrar na missão Senão não fazemos nada De missão principal Nesse sentido É o mais chato O Odyssey A sério Aí A quantidade de missões Secundárias Que eu fiz A quantidade de missões Secundárias Que eu fiz Do Odyssey Retidas Bem Eu nem quero contar Só para tentar subir de nível Tiago Vais Fazer live amanhã Sim Quer dizer Em princípio Não posso prometer Tá Porque amanhã Amigos Amanhã É o dia do meu aniversário E portanto Eu Enfim Vou Temos que beber uns copos Com os amigos meus Mas quando Quando vier Pretendo fazer live Mas às vezes As coisas podem Estender-se Um pouco Até mais tarde Por isso é que eu não posso Prometer que amanhã Faça live Mas em princípio Estou a contar Fazer live Amanhã Sim Até porque eu faço Live praticamente Todos os dias Pode haver um dia Ou outro que não faça Mas é muito raro Chatos São os mercenários A sério O Odyssey Aceitem esses problemas Tem missões Secundárias super chatas E repetidas Que nós temos de De formar Muita experiência Para Temos a esfazer Basicamente Para então Conseguirmos enfrentar Certos inimigos Do jogo Porque senão Não estamos ao nível Vamos acabar por falecer É pá Sério É muito RPG É muito RPG Exatamente É muito RPG O Odyssey O Origins Tem um pouco Disso Mas não tem tão Tão exagerado Quanto O O Odyssey Não tem tanto Deixa-me ver Tá Estamos no caminho certo É para aqui Isto é longe Bastante longe mesmo Está no território descoberto Desafiador A sério O jogo É muito otário Fogo A sério Dá-me vontade De explorar tudo Vai ser o único Assassin's Creed Mirage Mas não sei quando É pá Vou ter de ir ali Não há hipótese O Assassin's Creed Mirage Eu não sei Acho que é Não sei se é este ano Acho que é este ano de 2023 Que ele vai sair Se eu não estou em erro Não sei É a data também Não sei se é lá para Se ir lá para Novembro Outubro É normalmente Quando o Assassin's Creed É lançado Pelo menos os anteriores Era assim Outubro talvez Acho que era Outubro Que normalmente era lançado Portanto acredito Que seja Aí E estou Obviamente Bastante interessado Em jogar no jogo Não é Vivo E vou Jogar Quando ele for lançado Vou fazer live aqui Outro 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 daqueles Não o que eu esperava Olha acho que cometemos um erro Temos realmente um erro Porquê Porque Ele deu um toque Neste tipo E nem sequer E nem sequer Lhe fiz um arranhão Ou seja Ele está num nível Muito superior ao meu Mas o jogo avisou Eu é que não liguei É com o Basim Sim É assim Eu conheço O Basim Aqui do Não 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 Vou comer isto Esquece Eu conheço o Basim Daqui Não é Deste Assassin's Creed Mas só ainda o conheço Digamos que Mal o conheço Só do que vi Até agora Não é Mas sim Eu tinha visto O trailer Do jogo E lá diziam Disseram mesmo Que o O Basim Era Do Assassin's Creed Valhalla São gigantes de gelo Ok Brutal Muito bom Muito bom mesmo Mas enfim Era porque esse bom personagem Tu morrestes Sim Estava num nível Muito superior ao nosso Portanto nem Nem vou insistir Mais tarde Missão principal Espera Vamos ver Missão principal Não é para aqui Mas estava ali Um ponto de sincronização Podíamos ter ido lá Enfim 300 de poder Eles Estão com 300 de poder Vai lá vai Eu nem sei quanto é que tenho Deixa-me ver Pois poder sugerido Isto está 280 Poder sugerido Nosso poder é 17 Então deves acabar Este jogo em 2024 O que é que queres O jogo é Convida Convida A exploração Eu adoro explorar A missão principal A missão principal é para cá Há ali mais tesouros Dizem que é mesmo enorme E nunca mais acaba Cada vez Sai mais expansões e histórias Sim Eu vi cá imensas expansões Mas as expansões Não vou jogar Amigos Tá Apesar de que eu vi Que as expansões eram brutais Não sei Talvez 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 Já estou a dizer que talvez Se não tiverem muito caras Quem sabe A opção principal é aqui Falcon Seagard Explorar É bom para não estar Sempre a fazer a mesma coisa Sim é verdade Eu gosto de explorar Gosto de encontrar armas novas Gosto de Fazer esse tipo de coisas Armaduras Sei lá Escudos Tudo isso Há ali uma missão secundária E mais mistérios para aqui Mas já vamos lá A missão principal é aqui Primeiro Eu vou ver o que é aquele tesouro Peraí então Sobe isso É esta equipa doando o FIFA 23 Não faço ideia Não vi Até mete no ocho Então porquê O que é que mete-nos É só jogadores de porcaria Bilhete Enlameado e meio comilho Os porcos se soltaram pela casa E agora a chave da adega Sumiu É só vez procurar no meio da Ok Então pá Abrimos este tesouro aqui Onde é que está o tesouro Eu estou a ouvir o tesouro A fazer borbito Mas não consigo ver Se não meteram aquele miúdo O Valverde Que carregou o Real Madrid Na Champions E meteram O Bellingham Ah é que meteram o Bellingham Porque o Bellingham Fez um grande mundial Foi por isso Simplesmente Embaixo da casa Embaixo da casa Obrigado pela dica Pegar o que tem Cheio aqui Vai Deixa aí Porta trancada Encontra a chave Para destrancar Espera Ele dizia que Tínhamos de ter com os porcos Certo Então Eu tenho de encontrar Tínhamos de procurar Na Na porcaria dos porcos Ah está aqui Está aí porco Queres ver pá Queres ver pá Já foste Que é por causa das coisas Cara do otário Ah onde é que isto é Deixa-me ver É para aqui Será que lá Lá naquela casa Que nós tivemos À procura Do tesouro Naquele tesouro Não encontramos solução Será que não estava também Por baixo de alguma coisa Ou assim Às tantas estava Marcha da morte Marca Não é marcha Marca da morte Seguro para marcar inimigos avistados Uh nice Quero ir Sei lá Pode ser aqui E há qualquer coisa Ali mais E temos ali Aqui Deixa-me ver já agora O que é que é isto Já que estamos Mesmo aqui ao pé Sou muito curioso 25 metros Para cima Eu não estou a entender Nada disto Só para subir à árvore Ah pois é Então Como é que é Como é que é Tudo bem mano Como é que estás Não faz nada Like Estamos juntos Muito mano Sério O que é que eu tenho De fazer aqui É que eu não estou Mesmo a entender isto Para apanhar Alguma coisa Aqui Bem não percebi Não percebi Mesmo nada Só barba Uma Tatuagem Uma tatuagem Já vi 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 Ai salve aí Para não ter aparecido Esses dias estou gravando Vídeos com as todos os dias Começo Começo do ano Também é complicado Sim Tranquilo mano Não há problema nenhum Então eu estava ali Eu estava a ver aquilo Ainda agora aquilo estava a aparecer Estava a aparecer ali Um ponto qualquer ali Não estou entendendo nada disto De repente desapareceu Tens que segui-la Ah temos que seguir aquilo Coisa estranha Eu acho que não consegui fazer isto Qual é o objetivo desse jogo aí Esse é o Assassin's Creed O objetivo é Dar a porrada com toda a gente aqui Agora já vi Já vi A sério Eu nunca lá ia chegar Ah já vi No tu fui Desapareceu Ah é sério Isto é muito esquisito Sinceramente Isto deve ser um coletável Ou algo do género Com certeza Tem uma história obviamente Mas qual é a missão Ah eu estou a tentar Sei lá Apanhar uma coisa esquisita Aqui desapareceu Tens que ser rápido Sério Acho que vou deixar isso Sinceramente Acho isso muito porvo Vai Sim Sim O modelo de tatuagem coletado Isto é um coletável, não é nada de especial Sinceramente não vou perder mais tempo com este tipo de missões Com este tipo de objetivos Bom, encontre e falco o Sigurd Aqui? Não, pode ser aqui Tá, isto não é definido Podes pôr tatuagens no teu... Sim, sim, eu sei Isso eu já tinha reparado Aqui, por exemplo Aqui, por exemplo, é o... É as tatuagens, certo? O que é que esta quer? Tem descostas para ele No, ele ainda é jovem e jovem Não foi sempre assim Ele não conseguiu nos separar quando estávamos Ele iria para você durante os raids O nosso primeiro tempo foi no meio de uma vizinha Depois de um tempo, a equipe nos parou Dizia que era... Distratante O B-bug O B-bug O B-bug Pegue a sua arma, você grande e forte vikinga! Hoje nós vamos rezar! Rezar? Agora? Seja-me na dança de sangue! Fique-me com a sua luta de batalha! Oh, sim! Sim! Deixe-nos ir, viking! Talvez você... Ok, eu não quero estar aqui para ver o que é que vocês vão fazer, desculpem lá. Aliás, vocês sequer nem vão fazer nada, não é? A verdade! O que é que é suposto fazer aqui? Eu vou destruir a vossa casa toda! Podes para o seu tatuagem? Missão secundária! Sim, sim! Já tinha a parte que era uma missão secundaria! Vão-te partir a casa toda, à procura da porcaria da chave! Será que eles é que tem a dar a chave se completarmos uma missão ou algo do género? Possivelmente a... Eita! Farte-vos a casa toda! Vá, tchau aí! Bom, vamos nos concentrarmos no que estávamos a fazer. Vou tentar fazer, não é? Onde é que está o Sigurd? Encontra e fala com o Sigurd. Inemigos aqui na vila. Há... Estar a sua testa. É... Seus irmãos estão teus! Vá! 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 Tivemos para outro dia. Estamos aqui para o Herald. E Gorm é tão forte para tentar algo bold. Aqui tem um cedinho de sua esposa. Devo tirar ele de este mundo. Não, Eivor. Deixe-me. Basim, veja que ele se calma com drink. Eu vou encontrar meu pai e escutá-lo para o Longhouse. Como quiser. O que é isso? É Haintham bem? Ele vai heal, mas nunca vai recuperar. É sorte que você foi capaz de conseguir onde ele failed. Meu riso foi forte. Quando você saiu Ciotve, você viu um cedinho? Silver? O tamanho do meu pai, com o símbolo de uma asha-tree? Take it. Trade it for o que você pode. Eu sei onde Gorm is camped. Se você quiser ver ele sem ninguém mais queira, há uma coisa que eu posso ensinar você. Já procurando outra princesa? Tudo bem, eu vou bite. O que eu vou fazer? Use seu cedinho para escutar sua face. Blend into the crowd. Diverte a atenção. Escute em plena vista. Você quer que eu entre na sua Irmandade? É assim que a sua Irmandade age? Você quer que eu entre na sua Irmandade? A renda de conhecimento de um homem que eu não sei. É essa a sua forma de me pedir para me reunir a sua irmã? Não de tudo. Assim que os homens e mulheres lutam para garantir a honra e a liberdade, a religião não importa para mim. Eu suponho que não há desculpa em usar a decepção quando a honra está em contato. E o Gorm é um cedinho naquela honra. Então vamos ver o que pode ser feito para limpar essa cedinho. Dê-la uma vez. Ok. Ok, calma. Bom, para o pessoal que vai ver mais tarde amigos, fica aqui então mais uma parte para vocês de Assassin's Creed Valhalla. Mais um episódio. Espero que tenham gostado. Deixem o like. Fiquem bem. E até à próxima. E até à próxima. Obrigado.